Xulai, doidão! O cara vai falar para o maluco agachado de andar remoto. O cara não te vê? Vamos botar mira. Romero. Recorrendo, recorrendo. Esse piste aqui já está descaminhando para a casa do caralho. É treino, é treino, é treino, é treino. Vou ganhar mais na reta, vou ganhar mais na reta aí. Caralho. Tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso. Tomando o caminhão. Tá bom, vai lá perto da água. Meti o pé para o quadro. Tô contigo, velho, tô contigo, velho. Tô, tô, o fênix deles, eu tô. Tem banheiro, tem banheiro, tem banheiro, tem banheiro. Vai ficar três aladinho com o bang aí e com a... Eu tô de molotov, eu tô de molotov. Dani pega a Dani, C4 Dani, C4 Dani Malzinha. Caralho, é foda C4 por duelista, vai tomar no cu de você, mano. Poxa, mano, é o teu cu. Olha eu morrendo, olha eu morrendo. É torreta aquela porra, mano. Aí, abriu o fundo, vai se fuder banheiro, mano. Tá bom, mano, na moral mesmo. Já começou, que todo time tem que ter um otário. Para de reclamar, então é o otário daqui. Vai ter aladinho aqui, mano. O fênix vai me bangar, mano. Tô de flash, foda-se. Ah, pré-fire mano, oitenta do... Oitenta do... Oitenta do set, oitenta do set, oitenta do último meio, oitenta dele. Fechei a mira. Tá, ele tá com o guarda, 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 com o guarda. Tá com o guarda direito aí. Fecha a mira, fecha a mira, fecha a mira, fecha a mira. Oitenta dele, tá? Ficou em mim. Vai guardar, vai guardar. Vai guardar, vai guardar. Ai! Que isso! Eu vou ter que pegar o portal de também. Vai não, vai não. Caralho, moleque que isso! Coisa linda, coisa linda, vai. Anyway, meio, desmira meio. Boa, boa dano. Vou desmancar o céu pra vocês, mano. Cravei céu, cravei céu. Eu desmanquei céu, desmanquei céu, crava o outro, crava o outro. Eu desmanquei no dano, velho. Foi mal. Não, tá suave, tá suave, é porque ela ficou gorda, muito gorda, tá ligado? É, ficou pra fora. É, o cara podia dar uma... Me dá um fuzil rapidão pra voltar aqui. Tu já entrou em algum outro T7? Peraí, toma, 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 dano, mano. Toma, 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 viado. Não, aonde você bota o link do T7 do teu time, tá ligado? Os números. Aham. É ali que tu bota o hashtag EDM. Ele deu TP aí, ele deu TP aí, ó. Ah, tá aqui atrás do portal. 120 dele, velho. Vou abrir, devaí. Calma, deixa eu abrir pro meu T7, ó. Abre, 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 abre. Ai. O Joy tá lá no bomb, no outro bomb lá, velho. Cadê? Me dá up aí. Eles botaram um em cada bomb. Mano, não vai adiantar não. Vamos entrar no B aí. No fundo, me dá, me dá aí, me dá aí. Fundo, fundo, fundo. Embargo aqui, tô cego pra caralho. Me dá up, me dá up. Ah, filho. Cara, não quebrei essa porra. Não, no fundo, eu acho. Não, no fundo não. Não, era Hulk. Essa porra, tá com certeza. Ele tá vazando, né? Ai, não, mano. Porra, esse retardado tava ali dentro ainda, cara. Tem um Hulk, olha lá. Trole aí, mal minha, velho. Tu, não é, mano? Olha o cifrezinho aí, velho. Eu e o cifre. Abre uma mira. E é outro, os caras respeitados demais, velho. Por um momento, eu pensei que tinha dado essa alegria pra nós aí, velho. Mas eu lembrei que é tu. Não, esses caras... Esses caras apenas... É o quê? Por um momento, eu pensei que tinha dado essa alegria pra nós aí, mas eu lembrei que é o Viana que eu tô falando é dele. É complicado ele dar essa alegria. É complicado. Rapaziada. Vou fazer um bagulho aí. Ah, mas o bagulho é no AKB, mano. Mano, mano, bora tirar isso mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, embaixo, tá ligado? Tipo assim. Tipo assim. Tá ligado que é minha ace. Tá ligado? Tá ligado a race do Fluflu? É igual a minha, mano. Tá ligado? Mas é parente de race, mano. Tá ligado? Pai, mó com essa porra de direita aí. Banga aí, banga aí. Aqui, ó. Embaixo, embaixo. Oitenta, oitenta dele. Ah, aí fudeu. Ah lá! Aladdin, cara. Aladdin, cara. Ah, mano. Tu mataram o cara que eu ia matar, velho. Mas é parente de race, mano. Mas é parente de race, mano. A race tem que ir por cima, afiado, tá ligado? Eu vou bangar Jardim pra nós, Jardim. Obrigado. Tem Ruka, eu acho. Tem Ruka, eu acho. Tem Ruka. O drone na avião, peraí. Um não é o nosso, pega o Robinho. Drona, drona. Peguei um. Ruka é nosso, Ruka é nosso. Cara, céu de alfa. É. Eu vou pegar o C4. Nilba, gae. Céu de alfa, cara. Não tem Nilba. Tô pegando o C4, velho. O cara tá de bom. Bombe, deu no bombe. Morreu bombe. Tinha dois pra cá ainda, mano. Aqui o Joy tá sozinho. Mano, comi com o... Bombe, cria, bombe, cria. Bombe, cria, bombe, cria. 7 segundos, toma uma decisão. Ah, não vou não, vou não, vou não. Lá vai, cara. Segura sai, vocês dois? O voado ficou preso. Sei lá, você vai ficar preso, mas eu dou o corpo pra ele. Nossa, que cagada, velho. Ó, bombe tá clear, bombe tá clear. Deve tá comendo CT agora só. Ninguém CT, meu. Ninguém CT. Porra, você troca um tiro. Aponta, aponta, aponta direto. Não troca tiro nunca. Desmocai CT. Lá bem, meu. Tem um aí, tem um na direita, gordo. Tem um aí, tem um aí. Eu sei. Tocou tiro, gordo. Ah, muito lento. CT, 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 parado. Meio, meio, meio. Dois meio, dois meio, dois meio, dois meio colado. Bora, bora. Vou, 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 vou. Vai, vai, vai. Eu acho que é bom, não. Tô cego, velho. Tô cego, velho. Tito. Tê redei meu, tê redei meu. Beleza, vou pontar. Spot, vou te ver. Foi meu dano pro diabo. Olha aí um aí dentro. CT. Eu tô de bang em CT, mano. Tô, 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 tô. Cara, vem a costa, Dani Pau. Fé? Tá me costando aqui. É o dois CT, eu acho, velho. Crava CT pra mim, crava CT pra mim. Danimal cravou, Dani Pau, cravou CT. Vai CT, Danimal. Se vier a costa, tu vai morrer, cara. Tu não vai se tirar aí, não. Costa, porra. Ruka, fala. Cara, eu tô, mano. Tu não vai acertar, mas tu não vai acertar. Vai dar um inquérito ali, mano. Ele tá na boca do Ruka. Mano, deixa o cara cair. Ai, meu. Ai, papai. Ai, ai, ai. Caralho, meu. Não vai, miada. Você fede. Caralidade na cara, mano. Ah, Devais. Se você para, você abre o B sozinho. Abro. Peguei, peguei, peguei. Ele fechou, ele fechou, ele fechou. Dois, dois, dois. Esmoquei, Ruka. Malou teu véi. Tô contigo, Devais. Decapa, decapa, decapa. Não sova. Não sova não. Quer avançar, quer avançar? Tem aqui, tem aqui. Tem aqui, Ruka. Tem Ruka. Tô embaixo da Ruka aqui, mano. Beleza. Calma. O fundo, o fundo, o fundo não é deles. Mano, eu dei capa no fênix. Mas você é voltado, cara? Maté a Mirin. Não tem mais bug não, ótimo. Dois Ruka, duas Ruka. Vou avançar, vou avançar. Tô contigo aqui então. Claro, voltaram. O Ruka voltou, o Ruka voltou, mano. Batei o fundo. Mais um, mais um. Abre de novo, abre de novo. Abre de novo, abre de novo. De novo, de novo. De novo, de novo. De novo, de novo. Vamos morrer. Dois, 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 dois. Eu não consigo jogar com essa arma, não vou jogar com essa arma. Eu não consigo jogar com esse Z, cara. Boa, devaço. Matei um rei, matei um. Mais um, mais um, mais dois, mais dois. Abre, 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 abre. Aonde? Tá meio, tá meio, tá meio. Ai, caralho, torciago. Gente! Tem escapital, torcida. Puta que pariu, escapital. Meu Deus, meu Deus, quase que dá merda. Quase que dá merda, hein? Quase que dá merda, hein? Quase que dá merda, hein? Alguém quer esse espectro, velho? Eu quero. Me dá, me dá esse espectro aí, filha. Eu falei que era emboscada, filha. Eu sabia, filha. Mas deu bom, filha. Hoje eu, tipo, ouro... Eu botei um moleque que gostava junto com a gente, que eu só consegui matar um, viha. Eu também, mas eu consegui matar um em minha honra. Porra, viado, se botar banheiro, eu não sei não. Preciso botar daqui mesmo, retão, velho. Vem aqui, tem pra cá, tem pra cá, tem pra cá, tem pra cá. Ah, não deixou direto, mano, respeita não. Aí fundo, fundo, fundo também, fundo também. Vou bangar fundo, vou bangar fundo, vou bangar fundo, vou bangar fundo. Cala, cala, cala. Vai, não, não, não precisa não. Banguei fundo, banguei fundo, velho. Cheio de mira no fundo, tô cheio de mira. Tô confiante pra caralho, não é pouco não. Drone, 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 drone. Vem comigo, você é cachorro, porra. Dois fundo, dois fundo, dois fundo. Ah, menos 80, 79, 37, mano. Ah, mas aqui o Joy, que o Joy que vem? Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. O melhor não tem nada, mano. O que é isso, cara? Pode ter a aladdin. Esquerda, 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 esquerda. Pode ir no CT, pode ir no CT, pode ir no CT. Atletada, ai, caralho. Coxa, eu acho, olha, coxa. Coxa, 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 coxa. Tem dois aí? 80, 80 dele, 80 dele. 80 dele. Mano, tem aladdin, tem aladdin, pode ir no CT. Vai logo, vai logo pra aproveitar o ultimo. Banguei. Tá, dois aladdin, confia, confia. 80 do fênix, 80 do fênix, meio aí. No meio. Ah, aladdin, aladdin, bom. Oitê, bebê, fã. Uuuuhu. Coisa linda. Cara, pode tucar, filho. Down, play, me down, play, eu desfudei. Fora-se. Olha play de maluco. Olha play de maluco. Olha play de maluco. Não cappa aqui, não cappa aqui. Boa, olha play, olha play. Marcou aqui, eu rushei. Foda-se. Três fundo. Uuuuuuhuhu. Aqui é agora, aqui é agora, que é agora. Aqui é agora. Olha play, olha play. Calma, calma, calma device. Calma. Calma que eu vou exportar, vou exportar. Minha força, entrando de corre, isso arrisquei. Ih, plantou, bora, 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 solta o shift. O cara não tá bem, não. Ah, mas eu vou batiletar, vou batiletar, vou batiletar, vou batiletar, calma. Morde, morde, morde o peru dele. Batilet. Morde o peru dele. Morde o peru dele, cara. Olha, mano, vai perder essa boa brincando. Vai perder o round, vai perder o round. Olha, olha, olha. Uhu, uhu, uhu. Esse cara é foda, mano. Mata. Tá. Acabar meu aqui. Não tem, dois, mais um uca. Ai, ai, me crudou. Uca, 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 uca. Não sei onde ele eu tô, viu. Acho que foi base. Base nosso, acho. Abri fundo, não vi ninguém. Fundo é meu. Fundo é meu, fundo é meu. Fundo é meu, quebrei a câmera do Cypher. O Cypher tá meado também, mano. Menos 80 desse filho da puta. Base nosso aí, quase CT, mano. Se ele não me cega, ele tinha morrido, que eu não ia cair nesse trefe nem fudendo. Peguei um lá, C4, pegou C4. Tava CT, tava CT aí. Não, pode ter CT. Tá bombe, tá bombe, tá bombe. O último jogador vivo. Tem do Fenix, mano. Lá no mercado, velho. Tá baixo. Ele tá na tua frente, abriu no mira. Ele tá sem colete, sem colete. Tá sem colete. Olha o tempo, olha o tempo. Ele vai no desespero. Mas aí... Ele tá em tempo, mas vai no desespero. Tudo de play é essa, Driss? 10 munição. Tá sem colete aí, ele. Tá sem colete aí. Tá sem colete aí. Ah, laguei. Cura banho daqui da esquerda aqui, ó. Reta aqui, ó. Reta aqui, ó. Relaxa aí, relaxa aí. Deixa eles verem aqui. Opa. Calma, mata, brota. Bora falar. Baga, 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 baga. Ah, meu, matou de alpe. O Fenix tá banheiro de alpe. Tem um drone aqui, tem um drone aqui, um drone. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Tem o melhor banheiro. Ele tá de alpe, ele vai ficar aí. Não, tem um de aqua, tem um de aqua aqui. É dois, é dois aqui. É o Cypher e o Fenix, o Cypher e o Fenix. Tô pulando aqui, Driss. Tem meio também, tem meio meio também. Esmocou a passagem. Olha a cara, mano. Pode passar Aladdin, pode passar Aladdin. Tá, eu vou olhar, eu vou olhar. Joguei Molotov aí. Esmocou em cima. Espotou atrás do bomb. Tem banheiro. Entrou no meio, parece. Pô, isso aí. Roda a ladder, vés. É, vai ser pra cá mesmo. Roda a ladder, roda a ladder, vés. Peguei uma passagem, você pode... Bandeira, madeira, madeira tem, madeira tem. Caladinho comigo aqui alguém. Tem banheiro também, tem banheiro também. Pô, pegou banheiro? Não, não peguei banheiro não. Tudo banheiro sai, pode jogar atrasado. Tudo banheiro sai, pode jogar atrasado. Tudo banheiro sai, pode jogar atrasado. Pode ser Aladdin. Tomou, tomou o gás, tomou o gás. Tomou o gás, tomou o gás. Eu vou dronar aqui. Drona, drona. Não tem Aladdin, eu acho, mano. Não tem. Não tem. Não tem. Vai, vai, come o Aladdin logo, come o Aladdin logo, vai. O sofá tá jogando na ult. O sofá tá jogando na ult. Joga mais rápido, mano. Fica na spike logo, Tony. Fica logo na spike. Eu vou tacar um, vou tacar um. Vou devizar a metade. Phoenix aqui de alto. Sai, Dani. Sai, Dani. Não existe fuga! Tira a cara, tira a cara. Calma, calma. Tira a cara do banheiro, calma. Calma, não, não, não. Vai, defusa, defusa, defusa. Eu pego do banheiro. Eu dei o banheiro esse barro. Mais um banheiro. Mais coisa linda. Hein, porra. Vai derdar na casa do caralho! Porra. Porra. Ahn. Acho que essa porra ainda foi potente. Porra, moleque, bota GD, você bota lixos. Dani, mas você é o cara mais tóxico que tá existindo. Que tá existindo no Valorant. Que tá existindo pra vocês, né? Tô mesmo. Tô mesmo. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E eu tenho que falar o quê? Que ele joga muito?